E aí Aquele mundo da partida Eu não sei se sabe Eu tenho morto também Algo da caçada em atividade Acaba com E você volta pra linha de frente Mas se você perder Você já era Sua vez soldado Agora vai lá dar um jeito nessa merda E aí 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 Vamos lá. 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 Eu quero com a 12 também. Vamos lá. 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 Gente, você perde e sua luta acabou Sua vez, soldado Agora vai lá dar um jeito nessa merda Não sabe uma cara nada boa Ele tá voltando pra baixo Ele espera um pouco Ele vai atingir para cima Chega de treinamento Eu tirei isso Ele vai atingir para cima 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 Caixa de armamento aliada a caminho Caixa de armamento aliada a caminho Ele vai atingir para cima Mas se você perder, já era Sua vez, soldado Agora vai lá dar um jeito nessa merda Ele vai atingir para cima Ele vai atingir para cima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.